Nós mostramos estas imagens quando o motociclista para em frente a uma casa, vê uma bicicleta, bate no portão, mas ninguém sai. Ele leva essa bicicleta. Mostramos o caso aqui na Record. E é claro, a gente volta para depois contar para você o que foi que aconteceu. E é claro que o povão que está assistindo, quando não é quem o fez, é alguém que conhece. Mas nessa história aqui, eu estou ao lado da Nilce Lene e do Carlos. O Carlos foi quem passou aqui com a motocicleta e viu essa bicicleta. Carlos, conta para mim o que aconteceu. Você estava em casa e aí, de repente, a sua mulher... Amor, eu estou aqui te vendo na televisão. Foi você. Como é que foi essa história? Eu estava sentado no meu horário de almoço, assistindo a Record como todos os dias. Aí falou, vamos mostrar o caso de uma bicicleta que foi pega no Cidade de Veracruz. Aí eu falei, amor, vem cá ver que vai ser eu. Não deu outra. Você já sabia? Isso, eu já sabia que era eu. Assim que mostrou as imagens, pôs o telefone da Nilce, aí imediatamente eu liguei, me propondo a devolver a bicicleta. Porque a gente pode ver que é uma criança e eu, como tenho três filhos, a gente fica muito sentindo. Mas minha intenção nenhuma foi em levar para ficar para mim, porque não é meu. O ensinamento da minha mãe é o seguinte, que é meu, é meu. O que é das outras pessoas, é das outras pessoas. Carlos, nós inclusive mostramos o momento em que você desceu, viu a bicicleta e bateu no portão. Mas você bateu no portão ao lado e você não sabia qual portão era o certo. Conta para a gente o que foi que aconteceu naquele dia que você passou aqui na porta. Bem, eu estava entregando um serviço aqui na quatro casas abaixo. Aí eu subi com a minha moto e vi a bicicleta parada neste local aqui. Como eu pensei que era do portão verde, eu bati, insisti, não saiu ninguém. Falei, vou levar com a intenção de depois voltar, retornar e bater novamente. Aí, como eu vi a reportagem, não precisou eu retornar para achar o dono, porque o dono é o Miguel. Nilce Lene, como é que foi quando passou a matéria aqui na Record? Foi tão rápido que não deu tempo, nem deu a terminar de assistir a reportagem, porque ele ligou imediatamente. Igual eu te falei ontem, eu jamais imaginei que alguém tinha realmente pegado assim para frutar mesmo, para roubar mesmo. Porque a intenção dele, né, de bater no portão, eu falei, não, ele não pegou para isso. Vou divulgar porque eu sei que ele vai devolver. A bicicleta, gente, é tão pequenininha quanto o Miguel. Ela está ali agora e pode muita gente agora perguntar, mas a bicicleta não tem um valor tão alto. O problema aqui não é esse, né, esse é uma bicicleta que o Miguel é apaixonado por ela, né, Nilce Lene? Olha o pneu dela, como é que está gasto. Ele anda desde que tinha um aninho. É muito difícil uma criança nessa idade conseguir andar, né, e por ela não ter os pedais, então ele consegue se equilibrar bastante nela. Ele anda muito mesmo. E o Miguel tem algo para dizer. O que é, Miguel? Fala obrigado para ele? Obrigado. O que mais? O que mais você vai falar para ele? Eu te abençoo. Obrigado.